Em delivery, é isso mesmo, compre sem sair de casa, anote o número do nosso delivery, 19 997 69 0149, 19 997 69 0149, é só mandar um oi e seguir as instruções, entregamos gratuitamente no raio de 6 quilômetros, 19 997 69 0149. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxe Color, você encontra aqui, Star Tintas, Nogueira Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, Patina está... Tinta! Oi gente, aqui é o Leão Magalhães, na Band FM, é bem melhor. Se você voltar, a minha vida volta a ti. Férias em casa, completo peças, atenção às nossas promoções. Jogo de ferramentas, sete peças, Miley, por apenas R$ 84,50. Luvas moto, street atrio, somente R$ 39,90. Capa para cobrir banco, a partir de R$ 66,13. E tem muito mais, faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp, que entregamos pra você. 3519-3333 ou 3226-9300. Ou chama no WhatsApp, 99124-2433. Você pensou? A Comp tem! Comp e Auto Peças! Neste momento tão difícil, de incertezas e preocupações, nós estamos aqui, ao seu lado. Se você precisa saber se está contaminado com o novo coronavírus, ou se já teve a doença, conte conosco. O Biolabor realiza o teste sorológico e também por PCR. Com coleta drive-thru ou em sua residência. Não espere! Acesse biolabor.com.br ou ligue 3231-8805. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM! Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar WhatsApp 15 99862 2518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. E aí, Beto? Ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo. Difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo o meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para a Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15 3238 4010. Nas redes sociais. Arroba construtora Casa Grande Sorocaba. Esta é a ZYM645. Band FM Sorocaba. 102,7. A sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui, você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. Dezoito horas e quatro minutos. Sexta-feira, dia dez de julho. Boa noite. Começa agora o Jornal da Band. Sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Jornal da Band com áudio e vídeo. Também pelo site e pelo APP. Você ouve a Band. O Jornal da Band em 102,7. Para toda a região metropolitana de Sorocaba. Você é ouvinte? Você participa? Você tem voz. Ouvinte e repórter. WhatsApp e Band FM. Nove, noventa e um, quinze, trinta e oito, cinco, nove. O Jornal da Band é um oferecimento de compi-autopeças. Férias em casa. Compi-autopeças. Atenção às nossas promoções. Jogo de ferramentas. Sete peças. Miley por apenas oitenta e quatro reais e cinquenta centavos. E tem muito mais. Faça o seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos a você. Anote o telefone. Trinta e cinco, dezenove, trinta e três, trinta e três. Ou três, dois, dois, meia, nove, três, zero, zero. WhatsApp, compi-autopeças. Nove, noventa e um, vinte e quatro, vinte e quatro, trinta e três. Você pensou? A compi tem. GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp. Nove, nove, oito, meia, dois, vinte e cinco, dezoito. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão, financia o pagamento com a credibilidade e garantia de dezessete anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Então ligue e faça a sua cotação. Três, dois, três, oito, quarenta, dez. Nas redes sociais, arroba construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. Governo do Estado de São Paulo passa a região de Sorocaba para a fase número dois do Plano São Paulo. Ao vivo, direto do Palácio dos Tropeiros, a moto repórter Adriana Frantini acompanha a coletiva de imprensa da prefeita de Sorocaba, direto, direto do Palácio, da prefeita Jaqueline Coutinho. Olá, Adriana, boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. A prefeita foi taxativa e direta ao assunto. Em Sorocaba, nada muda. Vamos continuar na fase vermelha. A prefeita, inclusive, considerou uma falta de responsabilidade passar Sorocaba para a fase laranja. Continua tudo como estava antes. Governador João Dori estende a quarentena até o dia trinta de julho. Vamos para a sexta atualização do Plano São Paulo e iniciamos um novo período de quarentena que vai de quinze de julho até trinta de julho. Repito, vamos para a sexta fase do Plano São Paulo e a sexta quarentena no Estado de São Paulo. Governador afirma que São Paulo está chegando ao platô da epidemia. Estamos ingressando numa fase de platô no Estado de São Paulo. Depois de um longo período, enfrentando o pico, agora, não apenas na capital de São Paulo, mas também em todo o Estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isto não significa relaxamento. Isto não significa distensão total e absoluta. Ao contrário. Destaque do plantão policial. As principais ocorrências com a moto repórter Adriana Fratini. O policial civil da Delegacia de Investigação sobre Interpecentes de Sorocaba prenderam um homem que simulava ter influência com celebridades, empresários e políticos para aplicar golpes de estelionato. O Dr. Rodrigo Aires deu mais detalhes dessa prisão realizada aqui na cidade. No apartamento dele, ele tinha algumas coisas que queriam demonstrar essa proximidade, essa influência. Ele tinha várias fotos com personalidades, com jogadores de futebol, com empresários, com publicitários famosos. Várias fotos nesse sentido, que a gente acredita que, na verdade, foram tiradas como se fosse se passando por um fã. Mas depois ele usava essa foto como se ele fosse realmente influente. E, através dessa influência, ele passava para as vítimas que ele conseguiria as coisas, que ele conseguiria certos privilégios ou tinha certas facilidades. No esporte, a Copa Libertadores da América tem data marcada para recomeçar e deve terminar só em 2021. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Dezoito horas e nove minutos. A previsão do tempo para o final de semana para Sorocaba e toda a nossa região. Com a Somar Meteorologia, com a participação de Desirrebrantes. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina com um tempo mais firme, já na maior parte do estado de São Paulo. E o fim de semana promete sol e calor durante as tardes, em pleno inverno. Amanhã, o sábado começa com 14 graus em Sorocaba. A tarde vai fazer 27 graus e, no domingo, essa temperatura máxima alcança os 28 graus. A semana que vem ainda deve começar com o tempo firme e quente para a época do ano. Só de terça para quarta-feira é que a nebulosidade vai aumentar, mas dificilmente irá chover. Uma nova frente fria vai passar pela costa de São Paulo, mas é um sistema bem fraquinho de chuva. A nebulosidade vai aumentar e a temperatura é que vai diminuir um pouco em meados da próxima semana. Mas longe de fazer muito frio. As máximas estarão em torno dos 21 a 22 graus. Desirrebrante da Somar Meteorologia para a rádio Bande FM Sorocaba. Bande FM! Cidade. 18 horas e 10 minutos. As informações têm oferecimento do Escritório Contábil São Bento. Escritório Contábil São Bento. Contabilidade em geral, assessoria e abertura de empresas e amplo trabalho no planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Escritório Contábil São Bento. Anote o telefone 3234 8560. 18 horas e 10 minutos. Você ouviu, acompanhou o início do Jornal da Bande, a manchete do Jornal da Bande direto do Palácio dos Tropeiros. Doutor José Teodoro Mendes, a Prefeitura Municipal em Sorocaba, com a repórter Adriana Fratini. Já em seu destaque, a cidade de Sorocaba não deverá sofrer alterações com a mudança que foi anunciada hoje pelo governador João Dória, mudando a cidade, ou melhor, a região de Sorocaba, da faixa vermelha para a faixa laranja. E, nesse momento, nós voltamos ao Paço Municipal com a Prefeita Jaqueline Coutinho, que fala ainda em entrevista coletiva no Paço. O da Santa Casa, tanto de UTI quanto de enfermaria ocupados, no Adip de Atene, que é de estado, 97,14% ocupados. De forma que, o que é mais importante, e essa é a razão maior da gente manter, por enquanto, a restrição de atividades econômicas, mantendo apenas aquelas consideradas essenciais, por normativas próprias, decretos municipais, estaduais, federais e resoluções secretariais. Por que nós decidimos não flexibilizar, embora o estado, de forma geral, considerando a região, os 48 municípios, permita que nós estejamos na faixa laranja? Porque a responsabilidade convida-se, porque a nossa preocupação maior, a despeito de todos os transtornos que a gente experimenta na área econômica, temos a possibilidade de muitos desemprego, aumentar a taxa de desemprego, de muitos comércios, estabelecimentos comerciais e empresas não suportarem essa grave crise, mas antes disso, a nossa responsabilidade, lucidez e preocupação enquanto gestores da administração pública municipal é com a vida do Sorocaba. 18 horas e 13 minutos, você ouve o áudio desse instante da prefeita Jaqueline Coutinho, entrevista coletiva no Paço Municipal em Sorocaba. Nós vamos retornar com a motorepórter Adriana Fratini, com mais detalhes e informações, mas a verdade é que a prefeita vai manter o comércio de Sorocaba fechado, chegou a utilizar o termo, seria uma irresponsabilidade, né? Abre aspas, disse a prefeita, nós, diante da transmissão comunitária, seja também através da taxa de ocupação de leitos, nós abrirmos a atividade econômica, fecha aspas, foi o que disse a prefeita Jaqueline Coutinho. De volta ao Paço, com mais detalhes e informações, com a motorepórter Adriana Fratini. É isso mesmo, Paulinho, olha, a prefeita abriu a coletiva aqui e ela foi taxativa, viu? Ela falou que seria uma irresponsabilidade, diante do quadro que se passa aqui na cidade de Sorocaba, se nós mudássemos para a fase, voltássemos, na verdade, para a fase laranja. Vai ser mantida a fase vermelha, somente o comércio, o comércio essencial vai funcionar, e ela usou esse termo mesmo, irresponsabilidade. Inclusive, Paulinho, ela pediu à população o isolamento social, pediu à população que use máscara, que faça a sepsia total, para que não haja a proliferação desse contágio, né? Então, ela está pedindo ajuda da população. Inclusive, ela falou também sobre as testagens dos funcionários do transporte urbano aqui em Sorocaba. Vamos ouvi-la. ...motoristas e funcionários de transporte coletivo. E, agregando essas informações, acrescentando essas informações, diante dessa realidade do aumento de taxa de ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos, o secretário da Saúde e sua equipe, doutor Andrum, doutor Fred, que são integrantes do Comitê de Combate à Covid, já deliberaram que, a partir de terça-feira até sexta-feira que vem, de terça a sexta, os leitos do hospital de campanha estarão sendo, não preenchidos, mas estarão sendo ativados, Deus queira, que não precisa ser preenchidos. Serão setenta e seis leitos clínicos e quatro de estabilização. Para que nós possamos atender a população de forma condizente, garantir que pacientes e familiares não precisem ser transferidos para outros municípios ou para a capital. Dezoito horas e dezesseis minutos, aí mais um trecho da entrevista coletiva da prefeita Jaqueline Coutinho, que ocorre nesse instante no Palácio dos Tropeiros, doutor José Teodoro Mendes, a prefeitura municipal em Sorocaba. Portanto, Sorocaba continua na mesma situação com relação ao comércio. O comércio de Sorocaba não será reaberto a partir da próxima semana, embora a cidade, ou melhor, a região de Sorocaba, seja colocada e foi colocada hoje pelo governador João Dória na faixa de cor laranja, permitindo pelo menos a abertura por quatro horas do comércio, mais o shopping, como estava funcionando até três semanas atrás, quando funcionou por quatro horas no período da tarde, mas isso não será possível a partir da próxima semana, como bem disse agora a prefeita Jaqueline Coutinho. Eu abro aqui o WhatsApp do Jornal da Band para a opinião do ouvinte do Jornal da Band, 99115 3859, 99115 3859, você pode interagir conosco, pode colocar a sua opinião, pode participar aqui do Jornal da Band com relação a essa questão. A prefeita Jaqueline acertou? Ela está correta em fazer com que o comércio da cidade permaneça fechado? Você não concorda? Você acha que o momento é da reabertura? Enfim, Espaço Democrático, Jornal da Band, você pode participar conosco repetindo o WhatsApp, 99115 3859, você participa conosco aqui no Jornal da Band. Além da prefeita Jaqueline Coutinho, quem também está ao seu lado participando também desta entrevista coletiva, é o secretário municipal de saúde, doutor Ademiro Watanabe, também está dando as suas explicações. Ontem, para quem acompanhou o Jornal da Band, nós conversamos aqui com o padre Flávio Miguel Júnior, que é o padre da Santa Casa de Sorocaba, o gestor da Santa Casa, e o padre foi categórico ontem, quando eu perguntei ao padre. Padre, amanhã tem a entrevista coletiva do governador João Dória. O senhor acredita que Sorocaba vai mudar de faixa, que o comércio vai reabrir na próxima semana? E o padre disse o seguinte, Eu, se dependesse da minha opinião, não abriria. Não há melhor possibilidade, de menor possibilidade, de voltar a abrir o comércio com os leitos todos ocupados na cidade de Sorocaba, principalmente os leitos públicos. Foi o que disse ontem o gestor da Santa Casa. E hoje, mesmo com o governador João Dória liberando a região da cidade, mudando de faixa, a prefeita agora, nesse instante, comunica a todos nós de Sorocaba que Sorocaba permanece na faixa vermelha. Vamos voltar ao passo municipal com a repórter Adriana Fratini, que continua acompanhando a coletiva da prefeita Jaqueline Coutinho. É isso mesmo, Paulinho. O secretário de saúde acabou de falar com a imprensa também. Inclusive, o Comitê de Combate à Pandemia disse que não tem previsão. Que a situação que nós estamos aqui, não há data, não há uma previsão para reabertura, para voltarmos para a fase laranja. Inclusive, se voltássemos à fase laranja, o Comitê de Combate à Pandemia nos disse aqui que haveria até o risco de eles não conseguirem atender os pacientes. A Zona Leste, o PH da Zona Leste, é referência. Ele ainda falou de um quadro aqui, nada animador para a gente. Esse final de semana, ele falou exatamente assim, esse final de semana a gente não vai estranhar que pacientes vão ser transferidos de Sorocaba para outras cidades para serem atendidos. Haja a situação que nós estamos aqui de ocupação de leitos, Paulinho. Então, nós continuamos aqui acompanhando a coletiva. Perfeito. Em instantes, a motorepórter Adelina Fratini também retorna com mais informações. A prefeita continua conversando com os jornalistas no Paço Municipal em Sorocaba, falando a respeito desta questão. Sorocaba segue na faixa vermelha. Vamos ouvir um pouquinho mais a prefeita Jaqueline Coutinho. Os técnicos, a chance de evoluir é menor. Pode evoluir para uma maior gravidade, para a necessidade de ter de ir para um ventilador mecânico, para um respirador? Pode. Mas é importante que a própria população esteja atenta aos sintomas. Não deixar esses sintomas se avolumarem, evoluírem a ponto de quando chegar numa UPH, já ter que ir para o tubo. Ok, obrigada. Dezoito horas e vinte minutos, nesse instante, a prefeita Jaqueline Coutinho vai encerrando, acho que a sua coletiva, enfim, conversando com os jornalistas lá no Paço Municipal em Sorocaba. E olha, só para destacar, que hoje à tarde, no Facebook da Band FM, foi feita uma enquete a respeito se o governador João Dória, atenção, a enquete, se o governador João Dória, ele acertou em retirar a região de Sorocaba da fase vermelha para a fase amarela, faixa vermelha ou faixa amarela. É faixa laranja, melhor dizendo. E essa enquete está, desde as duas horas da tarde, rolando no Facebook da Band FM. No Facebook da Band, 60% foi contra o governador João Dória e 40% a favor. Então, eu entendo que a prefeita Jaqueline Coutinho, tomando a decisão que ela anuncia nesse instante lá no Paço Municipal, ela vai de encontro àquilo que está na enquete do Facebook da Band FM, que a maioria, 60% a 40%, por enquanto, são contrários, de fato, à reabertura do comércio na cidade de Sorocaba. O ouvinte já vai se manifestando aqui, tem aqui o Raul Andrade, vai me perguntando, mas e Votorantim, como é que vai ficar? Bom, a prefeitura de Votorantim ainda não se pronunciou a respeito dessa questão. Votorantim continua comércio, hoje, sexta-feira, agora, 19 horas, encerra o comércio em Votorantim. Amanhã, sábado, até às 17 horas, 5 da tarde, domingo, proibido a abertura em Votorantim. A partir da próxima semana, a prefeitura de Votorantim ainda não se manifestou se vai adotar aquilo que foi colocado pelo governador João Dória, hoje, na hora do almoço, ou se vai permanecer Votorantim também na fase vermelha. Então, Votorantim ainda não se pronunciou. A prefeita de Sorocaba, sim, agora, vai se pronunciando e falando. Sorocaba continua na faixa, na fase vermelha, e o comércio não será reaberto na próxima semana. É o que acaba de dizer a prefeita Jaqueline Coutinho. 18 horas, 22 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas antes, tem ainda o patrocínio de cidades de Escritório Contábil São Bento. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500 Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 23 minutos, o ouvinte vai interagindo conosco. Depois do intervalo, a gente vai colocar algumas opiniões aqui no Jornal da Band. Também, Adriano Castor vem com a atualização dos números em Sorocaba. E a atualização desta sexta-feira não é nada animadora. É exatamente até em cima desta atualização que a prefeita vai tomando aí a sua medida de não abrir o comércio a partir da próxima semana. Então, realmente, os números não são bons. Os números que, em instantes, o repórter Adriano Castor estará também divulgando para você, ouvinte, aqui do Jornal da Band. O ouvinte que interage conosco nos manda aqui uma foto, para quem acompanha no Facebook e acompanha também no aplicativo da Band FM, uma foto da Avenida Itavuvu. A altura do mercado, o mercado do dia, tem drogaria, tudo parado, semáforo amarelo, piscante, trânsito lento, lento nada, trânsito parado na Avenida Itavuvu. Nesse instante, é o relato do ouvinte aqui no Jornal da Band, final do telefone 6648. Muito obrigado ao ouvinte que participa conosco também na prestação de serviço do Jornal da Band. Um rápido intervalo no oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem. Chame pelo WhatsApp 991-24-2433. Você pensou? A Comp tem. GetSolve. A GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame também pelo WhatsApp 998-62-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão, financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 32 38 40 10. Nas redes sociais. Arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o comercial? Tomar um café ou um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Latos. Sua empresa ou escritório já tem a máquina de café da Latos? Ainda não? Você precisa conhecer. Latos é com K. Se inscreve latos.com.br ou então ligue 19 39 35 70 33. Latos, o sabor que conquista! Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo o meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para a Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução, ligue e faça sua apotação 15 32 38 40 10. Nas redes sociais, arroba construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets, você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo o que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. Watts 15 99739-5157 ou ligue 33277822. Para ouvir e até assistir os programas da Band FM Sorocaba, é só baixar o nosso app. Disponível para Android e iOS. Procure por Band FM Sorocaba e baixe agora. Band FM. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. Férias em casa com Belto Peças. Atenção às nossas promoções. Jogo de ferramentas sete peças Miley por apenas oitenta e quatro e cinquenta. Luvas Motos Street Atrio, somente trinta e nove e noventa. Capa para cobrir banco a partir de sessenta e seis e treze. E tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos para você. 3519-3333 ou 3226-9300. Ou chama no WhatsApp. 9-9124-2433. Você pensou? A Comp tem. Comp e auto peças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Dezoito horas e vinte e oito minutos. Você segue acompanhando o Jornal da Band. O ouvinte vai interagindo, participando. WhatsApp 9-91-15-38-59. O ouvinte Osmar Andrade diz o seguinte. Esse pessoal comemorando o fechamento do comércio chega a ser ridículo. Obviamente, estão com a geladeira lotada, o comerciante e seus funcionários que se ferrem. Está aí a opinião do Osmar. Tem também a opinião aqui do Alessandro. Aí sim, só bailes funk, rolê nos mercados, churrascos de confraternização. Tudo liberado. Tem mais um ouvinte que participa conosco aqui. Agora, a ouvinte, a Márcia, Marcela Francine. Certíssima prefeita. Melhor manter mais um tempo fechado, pois se abrir agora o povo, sem noção, vai bater perna. Voltamos para a Estaca Zero novamente. Mais um ouvinte participando conosco aqui. A ouvinte Tânia Diniz, com leitos de UTI todos ocupados. Está certíssima a prefeita. É abrir e o povo correr para a rua. Muito obrigado. Mais um ouvinte participando aqui. É o Cláudio Noronha. Graças a Deus que ela tomou essa decisão. Bom, aqui, rapidamente, aqui por alguns ouvintes do Jornal da Band, na grande maioria, dizendo que a prefeitura tomou a decisão correta de manter o comércio fechado também a partir da próxima semana. Dezoito horas e vinte e sete minutos. As informações nacionais também no Jornal da Band têm oferecimento do Vestibular Uniso. Vestibular 2020, segundo semestre. Estude em uma universidade que é nota máxima no MEC. Acesse o site vestibular.uniso.br e faça a sua inscrição. Uniso, preparando o seu futuro hoje. Olha aqui as informações. Claro que hoje a principal informação, principalmente aqui no Estado de São Paulo, foi a coletiva do governador João Doria, governador que decretou a extensão da quarentena até o dia 30 de julho. O anúncio foi realizado hoje na sede do governo estadual em entrevista coletiva. Duas informações muito importantes. A primeira é a mudança da fase do Plano São Paulo. Hoje apresentamos a reclassificação de fase das regiões do Estado de São Paulo, de acordo com os índices do Plano São Paulo. Vamos para a sexta atualização do Plano São Paulo. Iniciamos um novo período de quarentena, que vai de 15 de julho até 30 de julho. Repito, vamos para a sexta fase do Plano São Paulo e a sexta quarentena no Estado de São Paulo. O Plano São Paulo prevê avanços e regressões, como desde o início de maio temos feito. avanços e regressões para regiões em que a pandemia tenha se intensificado ou tenha se reduzido. O Plano São Paulo é uma ferramenta de abertura consciente da economia, porque a prioridade é o controle da doença e a obediência à saúde e à medicina. preservar vidas foi, é e continuará a ser prioridade do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura da capital de São Paulo e de todos que têm responsabilidade em nosso Estado. Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente, de forma segura, o retorno à normalidade. uma fase que resgata a nossa esperança e alimenta o nosso otimismo. Estamos ingressando numa fase de platô no Estado de São Paulo. Depois de um longo período, enfrentando o pico, agora, não apenas na capital de São Paulo, mas também em todo o Estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isto não significa relaxamento. Isto não significa distensão total e absoluta. Ao contrário, significa a tensão redobrada para mantermos o platô em todo o Estado de São Paulo e o controle sobre a doença. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, explicou a nova classificação das regiões do Estado para o Plano São Paulo. O objetivo do trabalho do Plano São Paulo é gestão e convivência com a pandemia para que possamos avançar na retomada de atividades nas regiões com maior estabilidade e também controlar com medidas mais restritivas nas regiões onde há maior presença da pandemia. A mensagem que o governador trouxe sobre essa aproximação desse momento do platô fica clara aqui nos indicadores também, porque nós vemos, pelo ângulo da evolução da pandemia, uma maior estabilização, inclusive, do número de casos e internações, principalmente na região metropolitana do Estado de São Paulo e já começamos a ver essa mudança também em regiões do interior. Destacando aqui o município de São Paulo, a região sudeste e sudoeste, mantendo seus indicadores dessa etapa da fase amarela de flexibilização e também as regiões oeste, leste, Baixada Santista e Registro tiveram uma melhora significativa em seus indicadores. Também tínhamos regiões que estavam aqui na fase vermelha, que começaram a apresentar melhoras significativas nessas duas últimas semanas, a destacar Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Piracicaba. Com isso, na próxima página, nós trazemos aqui a nova atualização do Plano São Paulo. Nós temos uma melhora muito importante na região metropolitana, se confirmando com as regiões que eu mencionei, também com uma melhora muito importante na Baixada Santista, que nós já havíamos indicado, inclusive, nos últimos dias, acompanhando os indicadores da região e da região de registro. Também os indicadores das últimas semanas tinham mostrado essa tendência importante de melhora. Destacando também que o retrato do interior muda bastante, com esse olhar aqui da migração da fase vermelha para a fase laranja. Agora, nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Arassatuba. Conforme os indicadores que eu tinha mencionado na página anterior, essas regiões tiveram aqui uma presença significativa da pandemia, seja pelo número de internações registradas ou óbitos, ou pela necessidade de atenção pelo olhar da capacidade hospitalar, em especial em Campinas, em Franca e em Ribeirão Prito. Está aí a Patrícia Ellen também, que hoje conversou, deu as suas explicações durante a entrevista coletiva. Patrícia Ellen também participando conosco, falando a respeito do Plano São Paulo. E mais, ou seja, as atualizações, elas irão ocorrer em um intervalo, atenção, de 14 dias. E, reforçando o ponto que o governador mencionou, as medidas restritivas estão mantidas, o Estado permanece em quarentena, nós temos a oportunidade de dar o próximo passo de retomada de atividades, mas se torna ainda mais importante respeitar os protocolos para que essa retomada, passo a passo, seja sustentável, seja muito, muito bem-sucedida para todo o Estado de São Paulo. Para finalizar, eu queria reforçar aqui a importância de lembrarmos quais são as datas das próximas atualizações. As atualizações oficiais do Plano São Paulo acontecem a cada 14 dias. Então, assim, a próxima data será no dia 24 de julho, na sequência, no dia 7 de agosto e depois no dia 21 de agosto. Para que possamos nos planejar, é muito importante, esse foi o feedback que nós recebemos também, um retorno que recebemos de estabelecimentos comerciais, a previsibilidade nesse processo. Eu queria reforçar que o Estado de São Paulo, nesse compromisso de estabilidade e previsibilidade, fez uma única edição do Plano São Paulo, para atualizar com relação aos setores, funcionamento e protocolos. E estamos planejando uma nova atualização com relação a recalibragens, acolhendo várias sugestões que foram trazidas, que estão sendo avaliadas, tanto pelo Centro de Contingência, mas também pelo Conselho Econômico. Mas é importante lembrar que essa previsibilidade é chave também para o sucesso do trabalho de todos nós. Ok, Patrícia Ellen também hoje em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ao lado do governador João Doria. Então, atenção, ouvinte do Jornal da Band, relembrando, a etapa laranja permite funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a 4 horas diárias, todos os dias, ou 6 horas, durante 4 dias, e fechamento por outros 3 dias. Isso é o que é permitido na faixa laranja. Sorocaba foi incluída hoje pelo governador João Doria na faixa laranja. Mas, há instantes, você ouviu aqui no Jornal da Band, direto do Paço Municipal, Palácio dos Tropeiros, Dr. José Teodoro Mendes, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a entrevista coletiva com a prefeita Jaqueline Coutinho. Jaqueline Coutinho não vai acatar a fase laranja para Sorocaba. Sorocaba, durante toda a próxima semana, irá permanecer na faixa vermelha, com todas as restrições e com todo o comércio fechado, com exceção aqueles que são considerados essenciais. Então, o comércio em Sorocaba não será reaberto na próxima semana. Sorocaba não vai seguir o que determinou hoje o prefeito, ou melhor, o governador João Doria, onde ele colocou que a região de Sorocaba estava mudando da fase vermelha para a fase laranja. A prefeita não acatou isso em Sorocaba, e Sorocaba continua na fase vermelha com o comércio fechado, semana que vem, abrindo apenas o comércio essencial. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso, segundo semestre. Na Uniso, você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade que é a nota máxima no MEC. Uniso, preparando o seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou use a nota do Enem. vestibular.uniso.br vestibular.uniso.br Polícia. Dezoito horas e trinta e nove minutos as principais ocorrências do plantão policial. De volta participando do Jornal da Band, a Moto Repórter, Adriana Fratini. Polícia e civis da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes prenderam um homem acusado de excelionato. Ele se fazia passar como amigo de celebridades, políticos e empresários para montar um cenário para aplicar golpes de excelionato. O delegado Rodrigo Aires deu mais detalhes ao Jornal da Band sobre a prisão deste homem. Então, nós já vimos fazendo uma investigação a respeito de alguns casos aí de estelionato, né? Envolvendo exatamente esse suspeito, tá? Ele agia da seguinte forma. Ele tinha... Ele montava todo um cenário, né? Uma situação para demonstrar que não era verdadeiro, né? Que ele tinha uma certa influência em meios políticos, em meios empresariais, até em meios de pessoas famosas, né? Para isso, né? Nós cumprimos um... Estivemos no apartamento dele, né? No apartamento dele, ele tinha ali algumas coisas que queriam demonstrar essa proximidade, essa influência, né? Ele tinha várias fotos com personalidades, com jogadores de futebol, com empresários, com publicitários famosos. Várias fotos nesse sentido, que a gente acredita que, na verdade, foram tiradas como se fosse se passando por um fã, né? Mas depois ele usava essa foto como se ele fosse realmente influente. E, através dessa influência, ele passava para as vítimas, ele que conseguiria as coisas, que ele conseguiria certos privilégios ou tinha certas facilidades. E, assim, ele conseguia aplicar o estelionato, aplicar o golpe e retirar dinheiro das pessoas, né? Nós temos um caso específico que eu posso citar, que ele se fazia passar por uma pessoa que era muito amigo, ele se dizia um advogado, e era muito amigo do presidente de uma montadora, tá? De uma montadora de automóveis, de veículos, né? E ele conseguiria veículos diretamente da fábrica a preço de custo. Então, ele ofereceu esse serviço para essa vítima, a vítima fez um depósito para ele de 10 mil reais e, depois, ele sumiu. Ela não conseguiu mais localizá-lo, ele arranjou mil desculpas e, obviamente, não conseguiu o veículo que ela queria. Então, ele usava muito dessa situação dele. Ontem, nós estivemos na casa dele, ele foi trazido até a delegacia, até porque ele era procurado pela justiça, ele já tem antecedentes por estelionato, ele foi preso daí em razão de estar procurado pela justiça e foram apreendidos ali alguns objetos. Ele tem diversas réplicas de capacetes do Ayrton Senna, que ele dizia que teria recebido esses amigos influentes, né? Até oferecia esses capacetes para algumas vítimas e, assim, que ele agia. Ele se passava também em algumas situações como médico, como cardiologista, tanto que nós aprendemos um jaleco branco que ele tinha lá, que estava como cardiologista, doutor Roberto Schmidt. Então, ele usava aí, ele tinha vários personagens e utilizava de vários cenários para aplicar diversos golpes, mas sempre querendo demonstrar uma certa influência com as pessoas e com o nomeio empresarial, o nomeio artístico e, assim, conseguir alguma coisa para a vítima. Só que, na verdade, isso era falso. A pessoa fazia um depósito para ele em dinheiro e, depois, não conseguia o que queria. Mas é basicamente isso. Muito obrigada, doutor Rodrigo Aires, pela participação. Adriana Fratini, para o Jornal da Band. 18 horas e 44 minutos e a Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã de hoje, dois empresários ligados ao MBL, que é o Movimento Brasil Livre, por suspeita de envolvimento no desvio de mais de 400 milhões de reais. As informações com a repórter Débora Alfano. O Ministério Público diz que os dois empresários ligados ao MBL que foram presos hoje são suspeitos de participação no desvio de mais de 400 milhões de reais. Os promotores apontaram que o Movimento Brasil Livre recebia doações de forma suspeita por meio de cifras ocultas, envolvendo um outro movimento de renovação liberal. A Alessandra Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido na internet como Luciano Ayan, são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. As buscas incluíram a sede do MBL, a organização que ficou conhecida após os protestos de 2013, e que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro. Você tem a informação em tempo real, Jornal da Band. Coronavírus, o combate começa com informação. Dezoito horas e quarenta e cinco minutos, vamos ao Estúdio 2 do Jornal da Band, com o repórter Adriano Castor e os números do coronavírus na cidade de Sorocaba. Mais uma vez, boa noite, Castor. Boa noite para você, Paulo Roberto Júnior. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. E números que preocupam, nós já ouvimos a prefeita Jaqueline Coutinho na coletiva de hoje, falando a respeito dos leitos de UTI. Mas olha os números da cidade de Sorocaba. Sorocaba recebeu a notificação de oitocentos e setenta e um novos casos. Eu estava fazendo uma busca, Paulo Roberto Júnior, é o maior número de casos nas últimas 24 horas, em um período de 24 horas, na cidade de Sorocaba. Sorocaba não tinha um número confirmado de casos tão alto como a data de hoje. O mais alto foi oitocentos e sessenta e três, isso após testagens na população carcerária. Hoje não tem a população carcerária, população de Sorocaba, testagem na cidade de Sorocaba foi muito ampliada, oitocentos e setenta e uma notificações de novos casos confirmados de coronavírus na cidade, oito mil cento e noventa e nove casos na cidade de Sorocaba. Sorocaba que ontem, antes de ontem, na quarta-feira, passou sete mil casos, já na sexta-feira passou oito mil casos. Na semana, Paulo Roberto Júnior, Sorocaba, começou com seis mil quinhentos e noventa e nove casos, chega na sexta-feira com oito mil cento e noventa e nove casos. Outra informação importante, Paulo Roberto Júnior, infelizmente, mais quatro óbitos registrados na cidade de Sorocaba. Desses quatro óbitos, Paulo Roberto Júnior, três aconteceram na madrugada de ontem para hoje e um na data de hoje. Uma mulher de trinta e seis anos faleceu no Hospital Público de Sorocaba no dia de hoje, um homem de sessenta e três anos, um homem de sessenta e sete anos e uma mulher de setenta e quatro anos. Dois, os homens faleceram no Hospital Público da cidade de Sorocaba, a mulher de setenta e quatro anos faleceu no hospital particular. Isso aconteceu na madrugada do nove de julho ao dez de julho. Números do coronavírus na cidade de Sorocaba, números na qual, Paulo Roberto Júnior, podemos dizer que a prefeita Jaqueline Coutinho, baseado nesses números, baseado nos leitos, ela manteve a cidade de Sorocaba na fase vermelha. Paulinho. Não tenho a menor dúvida, Adriano Castor, que foi isso que aconteceu. Os dados, os números que são muito ruins nesse instante para a cidade de Sorocaba. este aumento expressivo em uma semana, Adriano Castor, em uma semana, este aumento expressivo no número de casos na cidade de Sorocaba, das pessoas que foram infectadas, contaminadas, e também o número de mortes. Hoje, o registro de mais quatro mortes na cidade de Sorocaba. Através destes números, a prefeita Jaqueline Coutinho, claro, que preferiu, né? Claro, conversou com todo o seu staff, com todos os seus secretários, enfim, e decidiu fazer com que a cidade de Sorocaba permaneça na faixa vermelha, fase vermelha, enfim, o comércio continua fechado na cidade de Sorocaba. Hoje, logo após o almoço, logo após o anúncio do governador João Dória, quando anunciou que a região de Sorocaba estaria mudando de vermelho para laranja, muitos comerciantes comemoraram, pois a expectativa era que o comércio não essencial voltasse a funcionar na próxima semana, no mesmo esquema que funcionou há três semanas atrás, ou seja, funcionando quatro horas o comércio de rua e mais quatro horas o shopping, enfim. Só que a prefeita, agora, à tarde, ela... Agora, né? No início da noite, nós acompanhamos a coletiva aqui no Jornal da Band, a prefeita Jaqueline Coutinho anunciou que Sorocaba não irá acatar a determinação do governador, vai permanecer na faixa vermelha, portanto, o comércio não será reaberto em Sorocaba na próxima semana, apenas aquele comércio essencial. E os números realmente são muito relevantes com relação à contaminação e também o número de óbitos na cidade de Sorocaba. O ouvinte participa, vai interagindo no nosso WhatsApp 991 15 38 59. A Letícia, Letícia Souza, ela diz o seguinte, até brinca, né? Ela fala assim, gente, olha, o assunto é sério, o Éden está com uma pandemia disparada, será que não tem como conscientizar a população aqui no Éden, principalmente os mais jovens? Alguém tem que tomar providências, inocentes acabam pagando por delinquentes inconsequentes. Olha, esse relato é do Éden, e olha, vou trazer um outro relato, que é do Fábio Galvão, e ele fala a mesma coisa, falta de consciência, principalmente por parte dos jovens, moram na Zona Norte e há festas, enfim, todos os finais de semana. Eu tenho mais uma ouvinte aqui, a ouvinte Raquel Lacerda, mora no Jardim São Guilherme, diz que todo final de semana, baile e funk também no Jardim São Guilherme, é aglomeração das pessoas. Então, realmente, falta consciência, falta educação, a gente pede, reclama para que as pessoas possam tomar cuidado, sem aglomerações, sem festas, mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo. A doença, o vírus vai se espalhando, muitas pessoas estão contaminadas e ainda vão se contaminar, e muitos óbitos ainda deverão acontecer por esta falta de consciência, principalmente da população, parte da sociedade, enfim, aquilo que nós clamamos aqui todos os dias no Jornal da Band. 18 horas e 50 minutos, também quero agradecer aqui ao Davis, da Vila Santana, o Davis encaminhou um áudio, o seu áudio tem dois minutos, a gente não vai conseguir colocar o seu áudio no ar, mas a gente ouviu o seu áudio e a principal mensagem do Davis, da Vila Santana, você é completamente contrário ao comércio fechado, você acha que esta medida que a prefeita adotou hoje não vai resolver absolutamente nada, é a sua opinião, Davis, da Vila Santana, obrigado por entrar em contato conosco, o José Carlos também entrou em contato, tem a mesma opinião do Davis, acho que não vai resolver nada o comércio fechado, enfim, são várias as opiniões, e o ouvinte se manifesta através do nosso WhatsApp, 991 15 38 59, tem também o nosso Facebook, onde você acompanha em áudio e vídeo o jornal, e também pode deixar a sua mensagem, a sua colocação, a sua opinião aqui no Jornal da Band. Mais um rápido intervalo no oferecimento de Compia Autopeças, oferecimento de GetSolve, e oferecimento de Casa Grande, a Casa Grande que constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Não saia daí, o Jornal da Band volta já. Baixe o novo aplicativo Band FM Sorocaba agora. Mais moderno e interativo, tem a sua Band FM Sorocaba ao vivo, 24 horas por dia, com áudio e vídeo. É isso aí, você pode assistir nossos programas em seu celular ou tablet, e mais, promoções exclusivas, podcasts, e muita informação. Novo app da Band FM Sorocaba, disponível para Android e iOS. Procure por Band FM Sorocaba, e baixe agora. Agora, instale e deixe seu celular bem melhor. Band FM. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo o meu próprio galpão. Eles financiam a obra, e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para a Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de dezessete anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua apotação. Quinze, três, dois, três, oito, quarenta, dez. Nas redes sociais. Arroba, construtora, Casa Grande Sorocaba. Band FM Sorocaba, cento e dois vírgula sete. Férias em casa, completo peças. Atenção às nossas promoções. Jogo de ferramentas, sete peças, smiley, por apenas oitenta e quatro e cinquenta. Luvas, moto, street, atrio, somente trinta e nove e noventa. Capa para cobrir banco a partir de sessenta e seis e treze. E tem muito mais. Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp que entregamos para você. Três, cinco, um, nove, três, 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 três. Ou três, dois, dois, meia, nove, três, zero, zero. Ou chama no WhatsApp. Nove, nove, um, dois, quatro, dois, quatro, três, três. Você pensou? A Comp tem. Comp e auto peças. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviço de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp, quinze, nove, nove, oito, meia, dois, dois, cinco, dezoito. Ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. No mundo atual de tantas transformações e de fake news, você precisa se informar em uma fonte de credibilidade. Um conteúdo seguro é fundamental. E o Jornal Cruzeiro do Sul tem a informação que você precisa da forma que você quer e onde você estiver. Leia, assista, discuta e compartilhe. Como quiser, é só escolher a opção. Pelo impresso, portal e pelas redes sociais. Acesse a cine.jornalcruzeiro.com.br e mantenha-se bem informado. Jornal Cruzeiro do Sul. Atual como a notícia. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM. Mude. Vivendo a transformação. Com Ivana Bach. Olha, sempre é bom buscar qualificação profissional, mas se o dinheiro anda curto, ah, não se preocupe, tem muito curso de graça, disponível na internet e é oferecido por instituições importantes como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Quem nos traz os detalhes é a jornalista, colunista do Jornal da Band, Ivana Bach. Olá, Ivana. Boa noite. Olá, Paulinho. Boa noite a todos. No atual momento em que o distanciamento social, o isolamento e a quarentena são parte da realidade, vale utilizar o tempo em casa para se desenvolver, fazer novos cursos. Não importa a sua área, confira plataformas que têm formação online e gratuitas para começar a qualquer momento. A Fundação Getúlio Vargas oferece cursos gratuitos com certificados em áreas como administração pública, economia, finanças, educação, humanidades, negócios, entre outros. É só acessar o portal fgv.br, escolher o curso que melhor se encaixa para você e começar a estudar. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, tem 12 cursos online gratuitos com certificação. Os temas são consumo consciente de energia, desenho arquitetônico, educação ambiental, empreendedorismo, finanças pessoais, fundamentos de logística, logística de programação, propriedade intelectual, segurança do trabalho, metrologia, noções básicas de mecânica automotiva e tecnologia da informação e comunicação. O endereço eletrônico é www.sp.senai.br. Buscar qualificação é sempre o melhor caminho. Eu volto segunda-feira com o programa Mood logo depois do Tamo Junto. Um ótimo fim de semana a todos e até lá. Você ouviu na Band FM Mood Vivendo a Transformação com Ivana Bach. Band FM Trânsito 18 horas e 57 minutos as informações do trânsito tem oferecimento do Grupo Gemadima de Centro, que é um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis. Grupo Gemadima de Centro em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 Jardim Bertanha. Anote o telefone 4009-5200. As informações do trânsito em Sorocaba com a remoto repórter Adriana Fratini. Nós estamos na Avenida Engenheiro Carlos Rinaldo Mendes, próximo do acesso para o motorista que vai tanto para Raposo Tavares como para a Avenida São Paulo. Por aqui a saída da Engenheiro Carlos Rinaldo Mendes é um pouco mais intensa, mas não há pontos de condicionamento e no sentido contrário também não. O motorista que vai para o alto da Boa Vista não encontra problemas. O motorista que vem da Engenheiro Carlos Rinaldo Mendes sentido alto da Boa Vista ou vai acessar Raposo Tavares ou a Avenida São Paulo também não encontra nenhum tipo de problema. O fluxo de trânsito neste trecho aqui é um fluxo bem tranquilo. Uma certa lentidão fica por conta da Engenheiro Carlos Rinaldo Mendes próxima a Rodolfo Dastner e próximo à Avenida Independência nas imediações ali da alça de acesso da Castelinho. Adriana Fratini para o Jornal da Band. A Gemar de Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros. Levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais. garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemar de Madicentro em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias 838 Jardim Bertanha Fone 4009-5200 Consulte Gemar de Madicentro Economia 18 horas e 58 minutos o assunto é economia no Jornal da Band tem oferecimento de Oxcomunicação a Oxcomunicação que está atenta ao mercado lança produtos para empresas empreendedores e negócios cada vez mais com uma comunicação eficiente que se faz necessária. Então fale com a Oxcomunicação desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo lojas virtuais completas no ar em até 48 horas Oxcomunicação respirando criatividade transpirando resultados e o dados dados do desemprego no país as informações também não são boas as informações aqui no Jornal da Band com a repórter Amanda Martins Após quatro semanas consecutivas de alta o desemprego diante da pandemia da Covid-19 teve a primeira queda é o que aponta o levantamento divulgado hoje pelo IBGE 11 milhões 753 pessoas estavam desempregadas na terceira semana de junho 100 mil a menos que na semana anterior na comparação com a primeira semana de maio no entanto houve uma alta de aproximadamente 2 milhões de desempregados no país o levantamento foi feito entre os dias 14 e 20 de junho por meio da PNAD Covid-19 olha e o dólar fecha a semana em queda o dólar caiu nesta sexta-feira e fecha a semana 5 reais e 32 centavos em compensação a bolsa subiu 0.88 e ultrapassou 100 mil pontos 100 mil pontos ultrapassa a bolsa de valores fechando a semana com uma valorização de 3.38% portanto semana foi ótima para quem investiu na bolsa e para quem tem seus dólares a semana não foi boa não o dólar fecha a semana em queda a Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas empreendedores e negócios porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária fale com a Ox desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo lojas virtuais completas doar em até 48 horas com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais fale com a Ox neste momento com planos flexíveis para ajudar você empresário a se comunicar melhor whatsapp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais arroba oxcomunicação band esporte 18 horas 59 minutos e a FIA confirmou mais duas etapas para a temporada de Fórmula 1 quem chega com a informação é a repórter Débora Alfano vai falar que a Fórmula 1 anunciou a inclusão dos circuitos de Mugello na Itália e Sochi na Rússia no calendário oficial de 2020 ou seja subiu de 8 para 10 o número de etapas da principal categoria do automobilismo mundial e de acordo com a Fórmula 1 outras etapas ainda serão adicionadas a intenção é que a temporada atual tenha de 15 a 18 corridas o grande prêmio de Mugello na Itália ocorre entre os dias 11 e 13 de setembro e em Sochi entre os dias 25 e 27 de setembro muito obrigado Débora lembrando que nós teremos o GP da Estília nesse final de semana desde o mesmo circuito que ocorreu na semana passada não me lembro de duas provas consecutivas praticamente na mesma semana no mesmo autódromo mas a necessidade se faz necessária nesse instante então duas corridas seguidas de Fórmula 1 no mesmo autódromo outra nota importante Comebol, futebol Taça Libertadores da América volta em meio de setembro em reunião da cúpula da entidade que foi realizada nesta sexta-feira ficou decidido que 15 de setembro provavelmente será a data de retorno da Taça Libertadores da América neste modelo a competição vai até janeiro de 2021 a primeira terá o reinício no dia 15 de setembro quando há jogos também da Copa do Brasil que não envolvam times da Libertadores então o calendário vai ficando apertado com Libertadores com Copa do Brasil como já foi anunciado também a volta o início do Campeonato Brasileiro em agosto a volta do Campeonato Paulista tudo embrulhado o torcedor nesse começo vai ficar um pouco perdido com relação a todos os jogos a calendário mas a verdade é que todos os campeonatos deverão ser encerrados somente em 2021 e aqui o nosso São Beto continua na expectativa quando é que vai iniciar o Campeonato Paulista reiniciar o Campeonato Paulista da Série A2 ponto final no nosso Jornal da Band edição desta sexta-feira destacando o oferecimento de Comp Autopeças férias em casa Comp Autopeças promoções jogo de ferramentas sete peças mais de por apenas R$ 84,50 na Comp tem tudo que você precisa chame pelo WhatsApp 991-24 2433 você pensou a Copten GetSolve reparos e manutenções em elétrica hidráulica ar-condicionado e serviços gerais chame pelo WhatsApp 99862-2518 seu negócio não pode parar chame a GetSolve e Casa Grande a Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado do planejamento à execução ligue 3238-4010 Adriano Castor um forte abraço João Vitor um forte abraço Adriana Fratini um forte abraço e você ouvinte um ótimo final de semana segunda estamos de volta no Jornal da Band o Jornal da Band termina aqui apresentação Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini operação técnica de João Vitor gerência de Mirtes Moraes direção geral Teodoro Mendes Júnior jornalista responsável Lucas Pedroso boa noite e até a próxima edição e até a próxima edição